Gastar 30 reais sempre que quiser ir ao centro da cidade, essa é a realidade dos moradores da região do Farol em Laguna. Eles precisam atravessar a balsa para chegar no centro da cidade de Juliana. Atualmente o valor pago pela travessia é de 15 reais por carro. Nós também temos que olhar que está sendo muito prejudicial para os usuários que residem na ilha, tratando-se de pescadores e pessoas de baixas rendas também. Por isso a entidade que representa os moradores da região, União das Associações de Pescadores da Ilha, a UAP, está tentando desconto. A primeira ação foi o cadastramento de todos os moradores e os veículos em 2015, mas de lá para cá o desconto não saiu do papel e a UAP está tentando outros caminhos. Em novembro de 2018 a gente realizou então uma reunião no Fórum de Laguna, procuramos o Fórum, a comarca de Laguna e colocamos também um advogado à disposição da situação pela UAP e começamos então a procurar caminhos para que a gente possa ser contemplados nesse desconto dos usuários da balsa da região da ilha. Em 2015 foram cadastrados cerca de 727 veículos, mas agora em 2019 a UAP está atualizando o cadastro e tem a previsão de que esse número ultrapasse os 900 automóveis. O cadastro está sendo feito novamente, revisado. Muitos moradores que fizeram o cadastro em 2015 já não estão mais atuando na comunidade, outros trocaram de veículos, mas muitos adquiriram seus veículos como carros e motos. A ideia é aumentar o preço pago pelos turistas e os moradores de Laguna e diminuir a tarifa dos moradores da ilha. Essa proposta surgiu da empresa, da empresa que fez essa proposta e foi acatada dentro da reunião que a gente realizou no fórum e que agora está sendo observada de uma forma diferente. Mas a ideia não está sendo bem aceita pelos turistas. O Agil Farias é de Xancherê, já é a quinta vez que ele vem passar o verão em Laguna e sempre gosta de atravessar a balsa e ir visitar o farol. Mas revela que caso a tarifa da balsa seja aumentada, se tornará caro levar toda a família para o outro lado. A questão do aumento para o turista ficar mal. Cada um vem para cá e vai pagar esse aumento, vai custar caro. Aqui nós estamos em três carros para passar na balsa. Fica mais caro para o turista. A UAP espera que nos próximos meses a situação seja resolvida e os moradores da ilha recebam o desconto. Mas até lá, eles vão ter que continuar pagando a tarifa, igual a todo mundo. Tchau.